Vai lá, vai lá, vai lá Vai na porta lá de novo, vou lá Vai lá, vai lá, busca lá Volta lá de novo, vai lá Volta lá de novo, correto Volta lá de novo, vai lá Vai lá de novo buscar o negócio lá, vai lá Para lá, minha... Para lá, para lá, como... Para lá, como... Vem que, meu amor... Vem que? Vem que, meu amor... A... A...